Como excluir um e-mail do gmail do celular? Eu sou o Tecmob e hoje neste vídeo vou mostrar pra você como excluir um e-mail do gmail do seu celular. Mas antes quero convidar vocês a fazerem parte deste canal deixando seu like aqui abaixo e inscrevendo-se aqui em nosso canal. Bom, pra você poder excluir um e-mail do gmail, basta você acessar o aplicativo do gmail. Acessando o aplicativo do gmail, vocês vão clicar sobre a foto de perfil no canto superior direito. Clicando sobre a foto de perfil, notem que aqui pessoal a última opçãozinha que ele vai dar pra você é a opção gerenciar contas neste dispositivo. Vocês vão clicar sobre esta opção e clicando sobre esta opção notem que ele já deu pra vocês todas as contas do gmail logada em seu celular. Pra você poder remover uma conta, basta clicar sobre esta conta e clicando sobre esta conta ele já vai dar pra vocês a opção remover conta. Clique sobre remover conta e aqui vocês podem ver que ele já deu a opção pra gente confirmar em remover conta. Você tocando aqui em remover conta, este e-mail ele será excluído do aplicativo do gmail, ok pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, este foi um vídeo super rápido mostrando como excluir e-mail do gmail no celular.